Hoje nós vamos assar Um bolo vão fazer Ingredientes vou precisar Quem sabe leite e ovos também Pule, pule como um coelho Pule, pule, pule sem medo Pule, pule, pule até você cansar Pule, pule e o bolo vai assar Pule, pule, pule Com uma grande cenoura E assim nós vamos assar Pulando até a cozinha Onde nós vamos cozinhar Pule, pule como um coelho Pule, pule, pule Pule, pule, pule sem medo Pule, pule, pule Pule até você cansar Pule, pule, pule E o bolo vai assar Pule, pule, pule Leite, ovos e cenoura Então diz qual vai ser Pulando igual coelho Um bolo eu vou fazer E quando estamos juntos Vamos até o fim Agora todo mundo pulando bem alto assim Pule, pule como um coelho Pule, pule, pule Pule, pule, pule sem medo Pule, pule, pule Pule até você cansar Pule, pule, pule Vem comigo, vamos pular Pule, pule, pule Na Lelobir vamos pular Oh pequenina sementinha Na terra vai se aquecer Oh pequenina sementinha Esperaremos crescer É tão pequena só por enquanto Sorrindo nós vamos cantando Oh pequenina sementinha Esperaremos crescer Vai crescer Árvore Pequenina árvore Agora está grandinha Oh pequenina árvore Antes era baixinha Tão verde e bela Te se vê O sol quentinho Te faz crescer Oh pequenina árvore Seus galhos são tão belos Seus galhos são tão belos Seus galhos são tão belos Vai crescer Árvore Oh pequenina árvore Tão grande e verde se tornou Oh pequenina árvore Cresceu e nunca se curvou E pra você E pra você Uma canção Tocar o céu é sua missão Oh pequenina árvore Seus galhos são tão belos Na fazenda Na fazenda Na fazenda Na lelo Ei, você está triste? Hum, um pouquinho Espera aí Sei o que vai te animar Um tempo atrás Triste eu fiquei Pois meu sorvete Eu derrubei Então eu chorei pra valer Enquanto via derreter E o que eu fiz Você vai ver Eu imitei um porquinho Oink, oink, oink Pulei igual coelhinho Oink, oink, oink Eu gargalhei De montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Um tempo atrás Eu me irritei Chutei a bola E o sapato também Eu não parava de chorar Na lama ele foi parar E o que eu fiz? Você vai ver Eu imitei um cavalo Relincha Girei igual catapento Gira, gira, gira Eu gargalei De montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Dusty Break Um tempo atrás Pra baixo eu fiquei Minha florzinha Não queria crescer Chorei igual a um bebê Uau! Então pensei Que talvez Ah! Eu ia sorrir Vou conseguir Latir igual um cãozinho Au, au, au Dansei como um macaquinho Um, um, um Na fazenda lembri Eu ri de montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste Só de ver Será que podem Me ajudar Mais uma vez Eu vou tentar Olá, parceiro Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo Eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste Só de ver Será que podem Me ajudar Mais uma vez Eu vou tentar Aqui, pequenina Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo Eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei Pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste Só de ver Será que podem Me ajudar Mais uma vez Eu vou tentar Agora sim Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Na fazenda Lé Lobby Onde cresce Ler um livro É tão divertido Tem sempre um livro Para cada tipo Quando abrir um livro Você vai ver Uma história acontecer Adoro o Velho Oeste Cavalos e calcões Vão sempre cavalgando Pelas terras além Quando abrir um livro Você vai ver Uma história acontecer Amo aventuras Dragões pelo céu Voando sempre alto Com suas asas Ao léu Quando abrir um livro Você vai ver Uma história acontecer Amo livros sobre espaço Poder desavoar Vamos todos juntos Um planeta desbravar Cinco Quatro Três Dois Um Decolar Abra outro livro E você vai ver Uma história acontecer Contos de fadas Eu que eu amo ler E pela estrada fora Passarinhos posso ver Quando abrir um livro Você vai ver Uma história acontecer Muitos livros Vamos escolher Eu não posso esperar Até saber Qual vamos ler Quando abrir um novo livro Você vai ver Na fazenda Leloby Uma história acontecer Abelhinha Abelhinha Vaz, vaz Abelhinha Vamos nessa Todo mundo Fazendo a dancinha Vai voar Bem alto sim A dança da abelhinha Bato os braços Pra cima e pra baixo Voando como a abelhinha Eu me aço Buz, vaz Abelhinha A dança da abelhinha 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 Buz, vaz Abelhinha Vamos nessa Todo mundo Fazendo a dancinha Vai voar bem alto sim Vai voar bem alto sim A dança da abelhinha Mexa seu bumbum Lado a lado Quanto pólen será que eu acho Buz, vaz Abelhinha A dança da abelhinha 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 Buz, vaz Abelhinha Vamos nessa Vamos nessa Todo mundo fazendo a dancinha Vai voar bem alto sim A dança da abelhinha Pule bem alto lá no céu Aterrissando num favo de mel Buz, vaz Buz, vaz Abelhinha A dança da abelhinha Bata os braços pra cima e pra baixo Bata, bata, bata Pra cima e pra baixo Mexa o seu bumbum Lado a lado Mexe, mexe, mexe Lado a lado Pule, pule, pule Bem alto sim Pule, pule, pule Bem alto sim Quebra, requebra Quebra, requebra Buz, vaz, vaz Até o céu Abrilhinha Lelo B Lelo B Lelo B Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ônibus Dez Ônibus Quatro Cinco Seis Ônibus Sete Oito Nove Ônibus Dez Ônibus Dez Ônibus Daqui Caso Ótus Dez Dois Põe Bape Dois Diário Vavado Dois Dois Traz Cleia Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três ônibus Quatro, cinco, seis ônibus Sete, oito, nove ônibus Dez ônibus Doces ou travessuras Doces ou travessuras Com fantasias, fantasias No Halloween Sou uma sereia Tu, 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 tu Sou uma sereia Tu, 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 tu E eu amo travessuras Doces ou travessuras Tu, 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 tu E eu amo travessuras Doces ou travessuras No Halloween Sou um monstro Tu, 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 tu Sou um monstro Tu, 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 tu E eu amo travessuras Doces ou travessuras Do, tu, 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 tu E eu amo travessuras Do, tu, 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 tu E eu amo travessuras E eu amo travessuras A fazenda A fazenda A fazenda Lelobee 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 Onde é assustador Onde é assustador No Halloween Doces ou travessuras Oi, pessoal Hoje estou me sentindo um pouco ansiosa Mas tudo bem Minha avó me ensinou um jeito de acalmar a minha mente Cinco sentidos Vamos experimentar E muito melhor Vamos todos Vamos juntos Procurar Cinco coisas Pra olhar Um O sol Dois O céu Três Uma árvore Quatro Uma borboleta E cinco Meu gato A caminhar Vem comigo Por aí E quatro Coisas Vou sentir Um O sol na minha pele Dois A grama nos meus pés Três O tronco da árvore Quatro Meu gato peludo Eu já me sinto melhor E você? Os ouvidos vou usar Os ouvidos vou usar Bem fresquinho Bem fresquinho Falta um pra acabar Quem falta é o paladar Vamos provar Hmmmm Cinco sentidos Fujamos bem aqui E melhor nos sentimos Na fazenda Sentir bem Saudável você deve ser Só assim pra sorrir Só assim pra sorrir Na fazenda Saudável você deve ser Saudável você deve ser Saudável você deve ser Valiosa lição, juntos vamos cantar essa canção Para se sentir bem, saudável você deve ser Só assim pra sorrir, na fazenda Leroy Na fazenda Leroy Frutas com sorvete Vamos nos refrescar numa tarde de sol Frutas com sorvete Com uma fruta, um sabor vou criar Maçãs verdes bem docinhas Misturando na batida, colocando na casquinha Yum, 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 legal, vai Frutas com sorvete Com uma fruta, um sabor vou criar Laranjinhas bem docinhas Misturando na batida, colocando na casquinha Yum, 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 legal, vai Frutas com sorvete Com uma fruta, um sabor vou criar Frutas com sorvete Com uma fruta, um sabor vou criar Frutas eu vou misturar Com sorvete pra refrescar Lá fora está muito calor Lá fora está muito calor O sorvetinho traz o frescor Cerejinha só faltou você Jogue aí pra ver qual vai ser Colocando na casquinha Yum, 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 yum Yum, 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 legal, vai Frutas com sorvete Vamos nos refrescar Vamos nos refrescar numa tarde de sol Legal, vai Frutas com sorvete Com sorvete Com uma fruta, um sabor vou criar Na fazenda Lanovi, onde cresce a alegria Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Crina focinho, costas e cascos, costas e cascos Crina focinho, costas e cascos, costas e cascos Pra lavar o cavalinho, é só seguir assim Crina focinho, costas e cascos, costas e cascos Focinho, patas, asas e cauda, bico e cauda Focinho, patas, asas e cauda, bico e cauda Mesmo se o ratinho começar a se agitar Focinho, patas, asas e cauda, bico e cauda Cabeça, focinho, asas e cascos, asas e cascos Focinho, patas, joelhos e cascos, joelhos e cascos Eu quase esqueci, então vamos repetir Cabeça, focinho, asas e cascos, asas e cascos Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé E os olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé Esconde, 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 esconde Vou me esconder Cinco patinhos foram se esconder Pela fazenda brincam com você O que é aquilo ali? Um patinho no chapéu Achamos um? Então já sei! Faltam mais quatro! Esconde, 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 esconde Vou me esconder Quatro patinhos foram se esconder Pela fazenda brincam com você Eu acho que esconde Ali, entre os vegetais Achamos dois? Então já sei! Faltam mais três! Esconde, 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 esconde Vou me esconder Três patinhos foram se esconder Pela fazenda brincam com você Mas o que será que está acontecendo? Ali, um patinho no feno Achamos três? Então já sei! Faltam mais dois! Esconde, 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 esconde Vou me esconder Dois patinhos foram se esconder Pela fazenda brincam com você É fácil de achar, então! Um patinho no violão Achamos quatro? Então já sei! Falta só mais um! Esconde, 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 esconde Vou me esconder Um patinho foi se esconder Pela fazenda brincam com você Tem algo preso Nas flores ali Achamos o patinho aqui! Os cinco patinhos conseguimos achar E juntos nós vamos sempre brincar Esconde, 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 esconde Vou me esconder Lelobi, lelobi Vamos esconder Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Eles estão bem escondidos E ali na grama Um ovo azul na grama Rasteja! Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Caçar na Lelobi Caçar na Lelobi Ei! O que tem aí embaixo? Um ovo no chapéu Debaixo do chapéu Uou! 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 Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Deve ter alguns no celeiro Eu acho que estou vendo Um ovo entre o feno Swish! 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 Vamos caçar os ovos Vamos caçar os ovos Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Enchendo o cestinho Ei! Dê uma olhada nisso Achou que vai quebrar E vai mesmo quebrar Creque, creque, creque Que surpresa linda Uma tartarugazinha Uou! 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 Caçamos todos os ovos Caçamos todos os ovos Na fazenda Lelobi Que bom que adorou A caça terminou Ovos, ovos, ovos Tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop Vamos ajudar! Quando o trabalho aparecer Sozinho é mais difícil fazer Com amigos pode ser melhor E juntos o esforço é menor Trabalhe em equipe Faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação Vem a diversão E juntos um time Pra sempre será Tchap, tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop Vamos ajudar! Se sozinho um trabalho for fazer Um detalhe nunca deve esquecer Tudo pode complicar se sozinho está Chame sempre seus amigos pra te ajudar Trabalhe em equipe Faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação Vem a diversão E juntos um time Pra sempre será Tchap, tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop Vamos ajudar! Tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop Vamos ajudar! Tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop Vamos ajudar! Trabalhe em equipe Faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação, vem a diversão E juntos um time pra sempre será Tap, tap, tip, top, trabalhar em equipe Tap, tap, tip, top, vamos ajudar! Brincar lá fora é tão legal Mas tem uma coisa a se fazer, bem no final As mãos sujamos, então pra comer Lavar as nossas mãos é nosso dever Vamos lavar as nossas mãos Só leva vinte segundos Abra a torneira, enxague as mãos E com sabão Não esqueça de esfregar, haha Faça com as mãos muitas bolhas de sabão Seque e verá As mãos brilhando, então Se for brincar com seu animal Devemos lembrar de algo legal Antes de tocar Boca, olhos ou nariz Nós vamos lavar Nossas mãos assim Abra a torneira Abra a torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar, haha Faça com as mãos muitas bolhas de sabão Seque e verá E verá As mãos brilhando, então Legal! Todos juntos! Abra a torneira Abra a torneira Enxague as mãos Enxague as mãos E com sabão E com sabão Não esqueça de esfregar, haha Faça com as mãos Muitas bolhas de sabão Seque e seque E verá E verá As mãos brilhando, então Legal! Zenda Lelo ou B Onde cresce a alegria Não esqueça de secá-las com a toalha Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer Vai crescer Vai crescer Vamos crescendo Na primavera Vamos plantar E um ovinho Vai estalar Com o tempo Tudo vai crescer É divertido Você vai ver Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Todo mundo vai crescer Vai crescer E a cada E a cada Estação Estação Cantaremos a nossa canção Vai crescer No verão a planta vai crescer E bem mais alto você vai ser O sapato vai poder usar E aquele ovinho Um pintinho vai virar Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer No outono Maior estará E aquele sapato Não vai conseguir usar Tudo tá crescendo Mas isso é bom Vai crescer Vai crescer Tudo vai crescer Já no inverno Enorme estará O tempo vai passando E gigante vai ficar E novos sapatos Você vai ter Adoro poder Crescer com você Vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Todo mundo vai crescer Vai crescer E a cada E a cada Estação Estação Cantaremos a nossa canção Vai crescer Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Pra valer O lixo Vou tirar Do chão E os objetos Vão virar Uma canção O que você achou? O que você achou? Uma vassoura Bem aqui Uma vassoura Bem aqui Esfregue e faça Uma canção Uma canção Uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Pra valer É tão legal Limpar o chão E os objetos Vão virar Uma canção O que você achou? O que você achou? Uma latinha Bem aqui Uma latinha Bem aqui Bata e faça Uma canção Uma canção Uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar Pra valer Nós limpamos Todo dia Na fazenda Lelombi Onde cresce a alegria As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram O dia todo Giram, giram Giram, giram As portas do ônibus Abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus Abrem e fecham O dia todo Abrem, fecham Abrem e fecham As portas abrem e fecham Yeah! Os vegetais são muito gostosos Muito gostosos Muito gostosos Os vegetais são muito gostosos Deliciosos Yum, yum Yum, yum, yum Todas as frutas estão docinhas Bem docinhas Bem docinhas Todas as frutas estão docinhas Prove uma Doce, doce Doce, 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 doce As frutas estão docinhas O leite está bem geladinho Bem fresquinho Geladinho O leite está bem geladinho Tome um gole Fresco, gelado Fresco e gelado O leite está fresquinho As rodas do ônibus Giram, giram Giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram O dia todo Giram, giram Giram, giram Na fazenda Lelope As rodas giram, giram Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Temos sempre que beber Água fresca pra valer Muito refrescante Beba água a todo instante Beba, beba água Beba, beba água Vamos refrescar A sede Vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Jogue água para cima Cante sem perder a rima Jogue, jogue água Jogue, jogue água Vamos refrescar Vamos refrescar A sede Vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Espirre água pelo chão E as plantas crescerão Pule bem nas poças sim No calor vamos dar um fim Pule bem na água Pule bem na água Pule bem na água Vamos refrescar A sede Vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Com a água vou brincar Juntos vamos celebrar Beba algo bem gelado Gelo para todo lado Beba, beba água Beba, beba água Beba água Onde for Na fazenda Lelo E adeus calor Está sempre lá pra ajudar E os meus machucadinhos Ele vai curar O meu papai é demais Doce e gentil É engraçado Você tem que ver E sabe sempre o que dizer Meu pai gosta tanto de comer Ele ama comer Papai Sabe cuidar Papai E me guiar Papai Hoje eu canto assim Você é o melhor pra mim Me ensinou A pedalar Toda noite Uma história Ele vai contar Me sinto seguro Quando me abraça Se de um papai Você precisa Eu empresto O meu Ele vai adorar Comer o que restou Do seu prato Papai Sabe cuidar Papai E me guiar Papai Hoje eu canto assim Você é o melhor pra mim É o melhor pra mim É o melhor pra mim Na fazenda Lelope Vem chegando o Natal Lá, 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 lá Alegria no quintal Lá, 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 lá Muitas luzes e cordões Lá, 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 Deixando a neve com um cavalo a nos guiar Correndo pelos campos, sempre a gargalhar Os filhos vão tocando, trazendo brilho ao lugar Que alegria é brincar e também poder cantar Oh, bate o sino pequenino por todo o caminho Nós vamos nos divertir com o nosso cavalinho Oh, bate o sino pequenino por todo o caminho Nós vamos nos divertir com o nosso cavalinho Um lindo e feliz Natal Um lindo e feliz Natal Um lindo e feliz Natal E um ano novo também Pra sempre a sorrir com todos assim Um lindo e feliz Natal Um ano novo também Na fazenda Lelobi Bate o sino pequenino Bate bem assim É o dia da terra Na fazenda Lelobi Vamos mostrar três ações Que podem ajudar a cuidar da terra Todos os dias Vou limpar o meu jardim O lixo não faz bem pra mim Pegue todo o lixo do chão Colete Colete E jogue na lixeira Jogue na lixeira Restos de vegetais vão me oferecer Nutrientes em compostas E as plantas vão crescer E juntos no dia da terra O mundo vamos melhorar Do que antes era É o nosso lar Então vamos juntos sempre cuidar É o dia da terra Dia da terra Vamos cuidar pra sempre melhorar Dia da terra Nosso planeta nós vamos limpar Reciclagem A garrafa de vidro Vai sempre na lixeira verde O papel vai na azul Não descarte de qualquer jeito O papelão entra nessa também Agora você sabe como fazer Cantando a canção com o coração E juntos no dia da terra O mundo vamos melhorar Do que antes era É o nosso lar Então vamos juntos sempre cuidar É o dia da terra É o dia da terra Dia da terra Juntos na fazenda Lelobie Dia da terra O planeta terra vai sorrir Chuva, 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 vai embora Que eu quero brincar lá fora Eu quero sair agora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, fique aqui Ela quer se divertir Vamos todos nos molhar Na chuva vamos brincar Chuva, 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 vai cair Muitas poças vão surgir Pabllo quer pular e rir Chuva, chuva, vai cair Chuva, chuva, não vai não As plantinhas crescerão Sem sua água Todo o dia Não teremos alegria Chuva, chuva, vai cair Chuva, chuva, fique aqui Na fazenda Lelobie Vamos todos nos molhar Na chuva vamos brincar Carteiro, Carteiro Venha nos visitar Carteiro, Carteiro O que tem pra nos dar Carteiro, Carteiro O que tem bem aí? Diga logo Que tem algo pra mim Ela, ela Sim, Carteiro Isso é pra você Obrigada, Carteiro Pode abrir Sim, Carteiro O que ganhou? Uma câmera legal Carteiro, Carteiro Venha nos visitar Carteiro, Carteiro O que tem pra nos dar? Rishi, Rishi Sim, Carteiro Isso é pra você Obrigado, Carteiro Pode abrir Sim, Carteiro O que ganhou? Uma bolinha Yeah! Carteiro, Carteiro Carteiro Venha nos visitar Carteiro, Carteiro O que tem pra nos dar? Carteiro, Carteiro O que tem bem aí? Chega logo Se tem algo pra mim Easy, Easy Sim, Carteiro Isso é pra você Obrigada, Carteiro Pode abrir Sim, Carteiro Carteiro, Carteiro 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 Mexe, Carteiro, Carteiro Carteiro, Carteiro Carteiro, Carteiro Dobre os joelhos, todo mundo parado A dança do esqueleto Lelope Tocando os ossos como um xilofone E mexe, mexe, mexe com a lua cheia Pulando bem alto Agache bem baixinho Mais uma vez Vamos tocar os ossinhos Dança pra esquerda Dança pra direita Mexe, mexe lado a lado Dobre os joelhos, todo mundo parado A dança do esqueleto Na fazenda Lelope Um dia assustador Vamos celebrar o ano novo chinês Com alegria e diversão Na mesa tem comida de montão Bolinhos, rolinhos E também macarrão Feliz ano novo Feliz ano novo Com muita emoção E amor no coração Vamos celebrar o ano novo chinês A cor vermelha traz sorte a vocês São doze animais São doze animais No horóscopo chinês Cabras, cavalos Cobras, dragões Coelhos, tigres e ratos Feliz ano novo Feliz ano novo Com muita emoção Com muita emoção E amor no coração Com muita música Vamos dançar E muitos fogos E muitos fogos Vão soltar A festa Acabou de começar Juntos nós Vamos celebrar Feliz ano novo Feliz ano novo Com muita emoção E amor no coração Feliz ano novo Feliz ano novo Quando eu estava no balanço Balançando sem descanso Um acidente aconteceu Então caí Muito triste eu fiquei Não parava de doer Então vovó apareceu Pra me ajudar E disse Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, 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 ah Eu sei vou ficar bem Ah, 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 ah No patinete eu brincava Bem veloz eu patinava Um acidente aconteceu Aconteceu Então caí Muito triste eu fiquei Não parava de doer Minha irmã apareceu Pra me ajudar E disse Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, 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 ah Eu sei vou ficar bem Estava no escorregador Descia a todo vapor Um acidente aconteceu Então caí Muito triste eu fiquei Não parava de doer Os meus papais apareceram Pra ajudar Disseram Ah, 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 ah Não precisa se preocupar Ah, 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 ah Você vai ficar bem Ah, ah, ah Olha aqui Vou te ajudar Não é no bi Ah, 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 ah Então mais uma vez Vai ficar bem Vai ficar bem Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Diversão, na, na, na Diversão, na, na, na Hoje todos nós vamos sorrir Diversão, na, na, na Diversão, na, na, na Hoje todos nós vamos sorrir Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar Muito feliz Vamos tornar o mundo um bom lugar Um bom lugar Um bom lugar Repartir, na, 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 na Repartir, na, na, na Dê carinho e amor a alguém Repartir, na, na, na Repartir, na, na, na Dê carinho e amor a alguém Na Lé Lobi, na Lé Lobi Nós sempre vamos cantar e sorrir Todo dia Todo dia na Lé Lobi Onde sempre cresce a alegria Dançando a sal salada Dançando a sal salada Dançando a sal salada Com vegetais Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Uma salada saudável vai ser E com os vegetais vou dançar pra valer Vamos lá! Hora do alface eu vou colocar O repolho E o tomate E a salada viva está Dançando a sal salada Dançando a sal salada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Milho E cebolinha Olha que crocante Pepinos E pimentões É hora do lanche Cenouras Cenouras Batatas Batatas Nabos Nabos Tomates Tomates Dançando a sal salada Dançando a sal salada Uma salada com muitos vegetais Uma salada melhora seu dia Na fazenda Lelobi Onde cresce a alegria Dançando a sal salada Dançando a sal salada Dançando a sal salada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Com muitos deliciosos vegetais Lelobi Lelobi vá dormir Lelobi vá dormir Hora de irmos dormir Depois de brincarmos O dia inteiro Vamos descansar Lá no celeiro Lá no celeiro Lá no celeiro Com cobertores Com cobertores Leite quentinho Vamos ficar bem sossegatinhos Vamos ficar bem sossegatinhos Lelobi vá dormir Lelobi vá dormir Lelobi vá dormir Lelobi vá dormir Hora de irmos dormir Vem com soninho Vem com soninho Olhos a fechar Cantando a nossa canção de minar Hora das luzes desligar Dorma quietinho Dorma quietinho Ao brilho estrelar Lelobi vá dormir Lelobi vá dormir Hora de irmos dormir Todos estão juntinhos dormindo Resta só um Querendo um carinho Nesse lugar A paz vem sorrindo Na fazenda Dormem tranquilos Lelobi vá dormir Lelobi vá dormir Hora de irmos dormir Pequenina É hora de almoçar Vegetais são gostosos Nham, nham, nham Gosta de cenouras Não, não, não Não gosta de cenouras Não, não, não São dragante Tavinha E muito nutritiva Vegetais são bons Experimente E virá Gosta de cenouras Sim, sim, sim Gosta mesmo de cenouras Sim, sim, sim Gosta de repolho Não, não, não Não gosta de repolho Não, não, não São roxo Gratante Me divertiu bastante Vegetais são bons No almoço São chocantes Gosta de repolho Sim, sim, sim Gosta mesmo de repolho Sim, sim, sim Pequenina Pequenina É hora de almoçar Vegetais são gostosos Nham, nham, nham Gosta de brócolis Não, não, não Não gosta de brócolis Não, não, não São verdes Gostosos E muito nutritivo Vegetais são bons Experimente E virá Gosta de brócolis Sim, sim, sim Gosta mesmo de brócolis Sim, sim, sim Gosta de batatas Não, não, não Não gosta de batatas Não, não, não Almoço Gostoso E muito nutritivo Vegetais são bons Experimente E virá Gosta de batatas Sim, sim, sim Gosta mesmo de batatas Sim, sim, sim Na fazenda Leloby Onde cresce a alegria O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, oh E na fazenda Tinha uma vaquinha Ia, ia, oh Com o mu aqui Com o mu ali Um mu aqui Um mu ali Em todo lugar Um mu O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, oh O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, oh E na fazenda Tinha um cordeiro Ia, ia, oh Com um bé aqui Com um bé ali Um bé aqui Um bé ali Em todo lugar Um bé O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, oh O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, oh E na fazenda Tinha um quartinho Ia, ia, oh Com um qua aqui Com um qua ali Um qua aqui Um qua ali Em todo lugar Um qua O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, 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 oh O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, oh E na fazenda Tinha um cavalo Ia, ia, oh Um relincho aqui Um relincho ali Relincho aqui Relincho ali Relincho ali Relincho em todo lugar O velho Mc Donald Tinha uma fazenda Ia, ia, oh Na fazenda Leloubi Onde cresce A alegria Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Está chegando o final do ano E com risadas e o amor aumentando Nossos amigos estão bem aqui Vamos dançar, cantar e nos divertir O melhor momento do ano Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim São muitas luzes e muita comida Pra dividir com toda a família É tempo de brincar e sorrir É tempo de cantar e se divertir O melhor momento do ano Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Amenorar as festas sim Amenorar a árvore decorar Amenorar a árvore decorar E lanternas do Diwali Vou pendurar Vou festejar com amigos assim A festa não vai, não vai ter fim Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Vamos celebrar as festas sim Celebrar as festas sim Juntos na fazenda Lélope Juntos na fazenda Lélope Feliz festas sim Feliz festas sim Muitas frutas na fazenda É hora de colher É hora de colher Vamos juntos balançar Pra ver o qual vai ser Tem maçãs, dá pra ver Não vejo a hora de comer E na colheita temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Maçã pra você Maçã para mim Vem balançar comigo assim E juntos vamos comer E uma laranja? Bem gostosa, parece ser tão deliciosa E na colheita temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Laranja pra você Laranja pra mim Muitas frutas na fazenda É hora de colher As bananas? Cresceram bem! E como macaquinho eu vou comer também E na colheita temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Banana pra você Banana pra mim Vem balançar comigo assim Pra vermos qual vai ser Olha, cerejas! Bem docinhas! Balance para comermos sim E na colheita temos que compartilhar E repartir Balança até cair Balança bem assim Cereja pra você Cereja pra mim Compartilhar Com todos assim Na fazenda Lelobi Vamos repartir As rodas do ônibus Girão, girão Girão, girão Girão, girão As rodas do ônibus Girão, girão O dia todo As rodas do ônibus O dia todo As rodas do ônibus Girão, girão Girão, girão Girão, girão As rodas do ônibus Girão, girão O dia todo O sino do carneiro As rodas do ônibus Girão, girão Girão, girão Girão, girão As rodas do ônibus Girão, girão O dia todo O rabinho da plaquinha faz swish, 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 swish O rabinho da plaquinha faz swish, 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 o dia todo Mais um dia de sol na fazenda Lelobi Fazenda Lelobi, fazenda Lelobi A fazenda na cidade Lelobi Onde cresce a alegria Onde cresce a alegria Du-du-du-du-du-du A dança do pinguim Du-du-du-du-du-du A dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim, dançar como um pinguim Pinguins, vamos lá! Nadadeira direita Nadadeira direita Remexe, vai! Nadadeira direita Nadadeira direita Dançando sem parar, legal! Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim, dançar como um pinguim Colocando mais uma nadadeira Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira esquerda Nadadeira esquerda Comece com a direita A direita Agora a esquerda A esquerda Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim, dançar como um pinguim Agora com os pés Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira esquerda Nadadeira esquerda Pé direito Pé direito Pé esquerdo Pé esquerdo Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim, dançar como um pinguim Agora o passo final Nadadeira direita Nadadeira esquerda Pé direito Pé esquerdo Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Vem dançar como um pinguim Na fazenda lalopi Os pinguins dançam Sim! É Halloween É Halloween Noite assustadora Noite assustadora O que tem ali O que tem ali? O que tem ali? Lá no ar Aquilo é um monstro Sim, sim, sim As presas de um vampiro Aquilo é um monstro Não, não, não Não é um monstro? Não, não, não Então não tenho medo, não O que eu vejo? O que eu vejo? No Halloween Aquilo é um monstro Sim, sim, sim Um fantasma flutuando no ar Aquilo é um monstro Não, não, não Não é um monstro? Não, não, não Então não tenho medo, não É Halloween É Halloween Noite assustadora Noite assustadora O que tem ali? O que tem ali? Lá no ar Aquilo é um monstro Sim, sim, sim Um cientista louco e um zumbi Aquilo é um monstro Não, não, não Não é um monstro? Não, não, não Então não tenho medo, não Na fazenda Lé Lobi Onde é assustador Lagatinha, lagatinha Lagatinha, lagatinha A lagarta é minha amiga Ela rasteja sobre a plantinha Se alimentando sempre muito bem E logo você vai crescer também Oh, não, oh, não Lagatinha, onde está? Aonde foi parar? Lagatinha, lagatinha Dentro do casulo ela está Não se preocupe, logo haverá É como uma casa onde vai viver Pra que assim possa crescer Ei, olha só, algo treme ali Será que chegou a hora de sair? Lagatinha, lagatinha Borboleta Mas olha só o que ela virou Pra conseguir voar, lindas asas ganhou Eu não sabia o que ia acontecer A lagatinha só foi crescer No céu a borboleta vai voar E vai sonhar Lagatinha, lagatinha Borboleta Yoga Hoje eu vou mostrar Como fazer yoga Inspira Exima Hora de alongar Tente a pose do cachorro De joelhos assim Levante o quadril E fique aí Yoga Yoga Inspira Vem fazer o guerreiro três Levante a perna Dobre o quadril Estique os braços bem assim E pelo céu E pelo céu eu vou voar Yoga 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 Inspira Espir Espir É a festa Pronto No rio Lashir Na fazenda Lelobi Namastê Namastê Vamos mexer Vamos mexer Mexer Vamos exercitar Vem todo mundo se mexer assim Mexe todo o corpo na batida assim Para aprender basta me seguir Todo movimento deve repetir E como uma abelha abre os braços assim Abelhinha 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 Como se fossem asas mexe os braços assim Abelhinha Abelhinha Mexer Vamos mexer Mexer Vamos exercitar Um sapinho mexe as pernas assim Um sapinho mexe as pernas assim Um sapinho mexe as pernas assim Sapinho 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 Pule lá no alto até tocar o céu Sapinho 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 Mexer Vamos mexer Mexer Vamos exercitar Agora todos juntos com o pulo estelar Pulo estelar E como uma estrela nós vamos brilhar Pulo estelar Todas as crianças mandaram bem E ficaram fortes posso ver também Agora todo mundo já aprendeu Vamos nos mexer Você e eu Na fazenda Leloupir Mexemos assim Está com sono Está com sono Pequenina 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 É hora da história, uma linda história Vá dormir, vá dormir Niwawa, niwawa, e que niwawa E eu na mei mau, e eu na engin, engin buhuei ja Niwawa, niwawa, e que niwawa E eu na mei mau, e eu na engin, engin buhuei ja Na fazenda lalobi, boa noite Oh doutor, me ajude Não me sinto bem, o que devo fazer? Por favor, vem me ajudar Com você nós podemos contar Minha cabeça está doendo É gripe que você está tendo Deite-se pra descansar Se sentirá melhor ao se levantar Obrigado, oh doutor Você me ajudou Estou tão quente O que será? Venha comigo para eu te ajudar Você precisa se hidratar Pra logo você melhorar Obrigado, oh doutor Obrigado, oh doutor Você me ajudou Estou tossindo Tossindo assim A minha tosse não tem fim Um remédio para melhorar Um remédio para melhorar Logo você vai poder brincar Obrigado, oh doutor Todos os amigos Você me ajudou Um herói pra você e pra mim Na fazenda Ela é lobby Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar De bike eu vou andar Vou limpar para então brilhar Enche os pneus E dê um trato Com cataventos vai ficar um barato Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar Minha bike tem um sino animal E quando eu toco é alto astral E me protege até o fim Pois quando toco todos olham pra mim Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar Suas rodas vão girar E a corrida eu vou ganhar As rodas do ônibus a girar E quase me fazem voar Enquanto o Alguidão Me dão a direção E quanto aos pedais Fazem girar Ajuda o mundo Pergivar Pois não usa combustível Pra funcionar Pra que combustível Quando se tem pernas Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar E pela facenda eu vou pedalar Mais veloz vou acelerar Mais veloz vou acelerar Hey, hey, hey De bike hoje eu vou andar Na fazenda Lelo Te amo tanto É pra você que hoje eu canto Muito amor Muito amor é o que eu te desejo Tenha um feliz dia das mamães Feliz dia das mamães E não importa E não importa a sua ação Pra dizer te amo de montão Pode colher flores ao seu redor E então dizer que ela é a melhor Mamãezinha Mamãezinha Te amo tanto É pra você que hoje eu canto Muito amor é o que eu te desejo Tenha um feliz dia das mamães Não importa qual família cada um tem pra si Eu me sinto amada Eu me sinto amada com a minha família Lelo Mamãezinha Mamãezinha Te amo tanto É pra você que hoje eu canto Muito amor é o que eu te desejo Tenha um feliz dia das mamães Aqui na fazenda nós vamos mostrar A todas as mães Que amamos sem parar Feliz dia das mamães Um, dois, três, quatro, cinco Cinco patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, 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 quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe triste foi nadar Além da fazenda para procurar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quá, quá, quá E todos os patinhos voltaram de lá Mais um dia de sol na fazenda Lelobi Fazenda Lelobi Fazenda Lelobi Todo mundo canta e sorri Junto com os patinhos Tomando banho dentro da banheira E o meu rosto eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Mais um pouquinho São muitas bolhas e assim fico limpinho Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho dentro da banheira E os meus braços eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Mais um pouquinho São muitas bolhas enchendo devagarinho Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho dentro da banheira E as minhas pernas eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue até o fim Fazendo muitas bolhas ou cantando bem assim Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Tomando banho dentro da banheira E os meus pés eu esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue até o dedão Com muitas bolhas ou cobrando todo o chão Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Tomar um banho é muito legal Muitas bolhas Muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Pó, 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 muitas bolhas Na fazenda Lelobi Quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! São muitas cores pra escolher Me diz agora qual vai ser Vermelho Como uma maçã Um grande caminhão de bombeiro Azul Essa cor me fascina Como a água do oceano Ou a água da piscina Faça mistura pra ver no que dá Roxo Roxo? Aham Aham Agora bora rimar Quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! Amarelo Um ônibus bem grandão Ou talvez, quem sabe, um limão Vermelho De novo como uma maçã Ou um grande caminhão de bombeiro Faça mistura pra ver no que dá Laranja Laranja? Aham Aham Agora bora rimar Quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! São muitas cores pra escolher Me diz agora qual vai ser Verde! Como um sapo que vive pulando Ou uma tataruga no chão caminhando Branco! Como as teclas de um piano Preto! Outras teclas eu vou tocando Agora pare! Vou misturar Com todas essas cores Algo novo eu vou criar Bronco e vermelho Bronco e vermelho É o rosa aparecendo Rosa aparecendo Azul e amarelo Azul e amarelo Temos o verde tão belo Tão belo Tão belo Misture essas cores Para achar o tom Para achar um certo tom O que apareceu? O que apareceu? O que apareceu? O marrom! Eu disse quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! Usamos muitas cores aqui Cores na fazenda Lelobi É hora de comer Na fazenda Lelobi Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Me dá a cenoura? Por favor! Aquela cenourinha está deliciosa sim Mexer a minha calda Mexer a minha calda Para agradecer Mexe, mexe, mexe É o que vou fazer Mexer a minha calda Para agradecer Muito obrigado É o que vou dizer É hora de comer É hora de comer Na fazenda Lelobi Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Posso comer Posso comer o pepino Por favor? Está delicioso Então, verde sim Dance o limbo Para agradecer Limbo, limbo, limbo É o que vou fazer Dance o limbo Para agradecer Muito obrigado É o que vou dizer É hora de comer É hora de comer Na fazenda Lelobi Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Me dá a maçã? Sim, sim, sim O que nós dizemos? Por favor! Mexe um esqueleto Para agradecer Mexe, mexe, mexe É o que vou fazer Por favor e obrigado Ter educação É fundamental Para viver Ba, 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 ba É a ovelha Bem fofinha Ba, 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 ba É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem luvas aí Sim, sim, sim Tem um par que vai amar Coloque-as nas mãos E vão te aquecer Protegem bem do frio E assim não vão tremer Ovelha fofinha Muito agradecida Com luvas fofinhas Vai aquecer a vida Ba, 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 ba É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem um burro aí Sim, sim, sim Tem um bem fofinho aqui Coloque na cabeça Vai sempre te sentar Durante todo o inverno Até ele acabar Ovelha fofinha Ovelha fofinha Muito obrigado Vai ficar quentinho Com seu novo gorrinho Ba, 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 ba É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem meias aí Sim, sim, sim Um monte pra escolher assim Meias pra esquentar Meias pra aquecer Meias tão compridas E lindas de se ver Ovelha fofinha Você ajudou Você ajudou A todos aquecer É o que eu amo fazer Agora bem quentinhos No frio Vamos sorrir Com todos os amigos Na fazenda Leloby Ba, 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 ba É a ovelha Bem fofinha Bem fofinha Leloby vá dormir Leloby vá dormir Leloby vá dormir Hora de irmos dormir Ah! Depois de brincarmos O dia inteiro Vamos descansar Lá no celeiro Com cobertores Leite quentinho Vamos ficar Bem sossegadinhos Leloby vá dormir Leloby vá dormir Leloby vá dormir Hora de irmos dormir Leloby vá dormir Lenonino Queónido Olhos a fechar Cantando a nossa Canção de minar Hora das luzes Desligar Durma quietinho Leloby vá dormir Leloby vá dormir Leloby vá dormir Hora de irmos Queremos dormir Todos estão juntinhos dormindo Resta só um querendo um carinho Nesse lugar a paz vem sorrindo Na fazenda dormem tranquilos Lelobi vá dormir Lelobi vá dormir Hora de irmos dormir Doces ou travessuras Doces ou travessuras Com fantasias Fantasias no Halloween Sou uma sereia Tu, 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 tu Sou uma sereia Tu, 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 tu E eu amo travessuras Doces ou travessuras Doces ou travessuras no Halloween Sou um esqueleto Tu, 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 tu Sou um esqueleto Tu, 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 tu E eu amo travessuras Travessuras Doces ou travessuras no Halloween Sou um monstro Tu, 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 tu Sou um monstro Tu, 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 tu E eu amo travessuras Doces ou travessuras Doces ou travessuras no Halloween Sou um fantasma Bu, 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 bu Sou um fantasma Bu, 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 bu E eu amo travessuras Doces ou travessuras no Halloween Sou um dinossauro Du, tu, tu, tu Sou um dinossauro Du, tu, tu, tu E eu amo travessuras A fazenda A fazenda Lelobee Lelobee Onde é assustador Onde é assustador No Halloween Doces ou travessuras Lagartinha, lagartinha Lagartinha, lagartinha A lagarta é minha amiga Ela rasteja sobre a plantinha Se alimentando sempre muito bem E logo você vai crescer também Oh não, oh não Lagartinha, onde está? Aonde foi parar? Lagartinha, lagartinha Dentro do casulo ela está Não se preocupe, logo haverá É como uma casa Onde vai viver Pra que assim possa crescer Ei, olha só Algo treme ali Será que chegou A hora de sair Lagartinha, lagartinha Borboleta Vai voar Mas olha só O que ela virou Pra conseguir voar Lindas asas ganhou Eu não sabia o que ia acontecer A lagartinha só foi crescer No céu a borboleta vai voar E vai sonhar E vai sonhar Lagartinha, lagartinha Lagartinha, lagartinha Borboleta Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Água pra você e pra mim Temos sempre que beber Água fresca pra valer Muito refrescante Beba água todo instante Beba, beba água Beba, beba água Vamos refrescar A sede Vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Jogue água para cima Cante sem perder a rima Cante sem perder a rima Jogue, jogue água Jogue, jogue água Vamos refrescar A sede Vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Espirre água pelo chão E as plantas crescerão Pule bem nas poças sim No calor vamos dar um fim Pule bem na água Pule bem na água Vamos refrescar A sede Vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Com a água vou brincar Juntos vamos celebrar Beba algo bem gelado Gelo para todo lado Beba, beba água Beba, beba água Beba água Onde for Na fazenda Lelo ou bi Adeus calor Amor Vamos mostrar Para as nossas mamães Quanto amor Temos para dar Como um cartão Eu posso demonstrar Como é gostoso Poder te amar Mamãezinha Te amo tanto É pra você Que hoje eu canto Que hoje eu canto Muito amor É o que eu te desejo Tenha um feliz dia Dia das mamães Feliz dia das mamães E não importa A sua ação Pra dizer Te amo De montão Pode colher flores Ao seu redor E então dizer Que ela é a melhor Mamãezinha Te amo tanto É pra você É pra você Que hoje eu canto Muito amor É o que eu te desejo Tenha um feliz dia Das mamães Não importa qual família Cada um tem pra si Eu me sinto amada Com a minha família Lelo ou bi Mamãezinha Te amo tanto Mamãezinha É pra você Que hoje eu canto Muito amor É o que eu te desejo Tenha um feliz dia Das mamães Aqui na fazenda Nós vamos mostrar A todas as mães Que amamos sem parar Feliz dia das mamães Ba 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 É a ovelha Bem fofinha Ba 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 É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem luvas aí Sim, sim, sim Tem um par que vai amar Coloque-as nas mãos E vão te aquecer Protegem bem do frio E assim não vão tremer Ovelha fofinha Muito agradecida Com luvas fofinhas Vai aquecer a vida Ba 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 É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem um burro aí Sim, sim, sim Tem um bem fofinho aqui Coloque na cabeça Vai sempre te esquentar Durante todo o inverno Até ele acabar Ovelha fofinha Muito obrigado Vai ficar quentinho Com seu novo gorrinho Ba 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 É a ovelha Bem fofinha Ovelha fofinha Tem meias aí Sim, sim, sim Um monte pra escolher assim Meias pra esquentar Meias pra aquecer Meias tão compridas E lindas de se ver Ovelha fofinha Você ajudou A todos aquecer É o que eu amo fazer Agora bem quentinhos No frio vamos sorrir Com todos os amigos Na fazenda Lelobi Ba 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 É a ovelha Bem fofinha É o dia da terra Na fazenda Lelobi Vamos mostrar três ações Que podem ajudar a cuidar da terra Todos os dias Vou limpar o meu jardim O lixo não faz bem pra mim Pegue todo o lixo do chão Colete Colete E jogue na lixeira Jogue na lixeira Restos de vegetais Vão me oferecer Nutrientes em compostas E as plantas vão crescer Legal E juntos No dia da terra O mundo Vamos melhorar Do que antes era É o nosso lar Então vamos juntos Sempre cuidar É o dia da terra Dia da terra Vamos cuidar Pra sempre melhorar Dia da terra Nosso planeta Nós vamos limpar Reciclagem A garrafa de vidro Vai sempre na lixeira verde O papel Vai na azul Não descarte de qualquer jeito Ah ah O papelão Entra nessa também Agora você sabe Como fazer Cantando a canção Com o coração Com o coração E juntos No dia da terra O mundo Vamos melhorar Do que antes era É o nosso lar Então vamos juntos Sempre cuidar É o dia da terra É o dia da terra Dia da terra Dia da terra Juntos na fazenda Lelobi Dia da terra O planeta terra Vai sorrir Caramba Massa O ridge Deu Detai Fazendo uma salada Todos vou saborear Uma salada com muitos digitais Uma salada saudável vai ser E com os vegetais vou dançar pra valer Hora do alface eu vou colocar O repolho e o tomate E a salada viva está Dançando a salsalada Dançando a salsalada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Milho e cebolinha Olha que crocante Pepinos e pimentões É hora do lanche Cenouras, cenouras Batatas, batatas Nabos, nabos Tomates, tomates Dançando a salsalada Dançando a salsalada Uma salada com muitos vegetais Uma salada melhora seu dia Na fazenda Lelobi Onde cresce a alegria Dançando a salsalada Dançando a salsalada Fazendo uma salada Todos vão saborear Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Com muitos deliciosos vegetais Oh pequenina sementinha Na terra vai se aquecer Oh pequenina sementinha Esperaremos crescer É tão pequena só por enquanto Sorrindo nós vamos cantando Oh pequenina sementinha Esperaremos crescer Esperaremos crescer Vai crescer Árvore Pequenina sementinha Pequenina arvore Agora está grandinha Oh pequenina arvore Antes era baixinha Tão verde e bela de se ver, o sol quentinho te faz crescer Ó pequenina árvore, seus galhos são tão belos Vai crescer, árvore Ó pequenina árvore, tão grande verde se tornou Ó pequenina árvore, cresceu e nunca se curvou E pra você uma canção, tocar o céu é sua missão Ó pequenina árvore, seus galhos são tão belos Na fazenda, na fazenda, na fazenda Lelobi Vamos celebrar o ano novo chinês Com alegria e diversão Na mesa tem comida de montão Bolinhos, rolinhos E também macarrão Feliz ano novo Feliz ano novo Com muita emoção e amor no coração Vamos celebrar o ano novo chinês A cor vermelha traz sorte a vocês São doze animais São doze animais no horóscopo chinês Cabras, cavalos, cobras, dragões, coelhos, tigres e ratos Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Com muita emoção e amor no coração Com muita música Com muita música vamos dançar Com muita música vamos dançar E muitos fogos vão soltar A festa acabou de começar Juntos nós vamos celebrar Juntos nós vamos celebrar Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Com muita emoção e amor no coração Feliz ano novo Feliz ano novo Está deliciosa sim Mexer a minha cauda Para agradecer Mexe, mexe, mexe É o que vou fazer Mexer a minha cauda Para agradecer Muito obrigado É o que vou dizer É hora de comer Na fazenda Lelo ou Bi Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Posso comer o pepino, por favor? Está delicioso, então verde sim Dance o limbo para agradecer Limbo, limbo, limbo É o que vou fazer Dance o limbo para agradecer Muito obrigado É o que vou dizer É hora de comer Comer Na fazenda Lelo ou Bi Quem vai querer comer É só dizer Do seu jeito assim Me dá a maçã? Sim, sim, sim O que nós dizemos? Por favor Mexe um esqueleto para agradecer Mexe, mexe, mexe É o que vou fazer Por favor e obrigado Ter equilibração é fundamental Para agradecer Tchau! Arrrr! 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 Lallaby City Farm